Música Adivinhem quem é que nós temos ao pé de nós? É um lemuro de cauda anulada. Marta, fala uns deles. Então, estes animais são de Madagascar. Vocês lembram-se do Rei Juliano? Então, o Rei Juliano é um lemuro muito giro. Fazia uma grande festa em Madagascar. Estes animais são dessa grande ilha e a característica principal é que eles são lemuros, têm esta cauda enorme. Basicamente é para equilíbrio. Então, eles são a espécie de lemur mais terrestre que existe. Existem à volta de 33 espécies. Esta espécie não corre perigo, mas há muitas espécies em Madagascar de lemur que correm perigo. Então, algumas estão mesmo ameaçadas de extinção. O lemur de cauda anulada tem uma característica muito engraçada. Esta espécie, e muitas espécies de lemur, quem manda são as fêmeas. Então, nós temos aqui uma fêmea lemur, que ela é que manda nos nossos dois machos. Então, basicamente, há um que come com ela, mas depois há outro que fica um bocadinho à parte. E então, só quando ela quer é que ele vem comer. O que é que eles adoram comer? Fruta, amendoins, adoram amendoins. Comem banana, comem uva, comem maçã. Comem até vegetais. Eles adoram também, por exemplo, rúcula. Adoram vegetais crocantes na biça. Find out what we're made of When we are called to help our friends in need You can count on me Like one, two, three, I'll be there And I know when I need it I can count on you Like four, three, two And you'll be there Lemurcata porquê? Porque eles, o nome em latim é lemurcata, porque eles assemelham-se um bocadinho ao gato. Se vocês repararem, têm umas orelhas parecidas ao gato e têm até uma vocalização que eles fazem um miau muito parecido ao gato. Também se repararem, eles são primatas e não são macacos, como as pessoas às vezes dizem Ah, estes são macacos. Não, não são macacos, são primatas. São mais antigos que os macacos. São prosimianos. E então, o que quer dizer é que eles são animais que já evoluíram há mais tempo do que, por exemplo, os macacos. São mais recentes. Outra coisa que vos posso dizer eles têm umas glândulas de cheiro na zona do antebraço e na zona aqui genital que é precisamente para marcarem o território nas árvores e eles são animais que gostam muito de esfregar as suas glândulas para marcar território. Posso vos dizer também que eles a comer, como vocês veem, gostam mais é da banana e dos amendoins e depois vão comendo o resto. E quem manda aqui já repararam que é a senhora. E eles ficam à espera que ela os deixe comer. A nossa fêmea tem à volta de nove anos. Os machos têm à volta de quatro anos. Ela pode decidir com que macho é que a casala. Pode até estar com os dois. Os grupos podem ir dos cinco indivíduos até aos vinte, vinte e cinco. É engraçado que a maior parte dos lemuros adoram estar nas árvores. Esta cauda é muito engraçada porque faz assim um ponto de interrogação. Quando vocês repararem, eles estão a andar e fazem um ponto de interrogação. E são umas caudas muito, muito engraçadas. Os nomes individuais deles são a Daisy, que é a nossa fêmea, e é o Mário e o Luigi. Eles têm o maxilar inferior, está modificado, de maneira a que façam um pequeno pente. E então o que eles fazem? Às vezes penteiam-se uns aos outros e dão assim como se estivessem a lamber o pelo, mas estão na realidade a escovar o pelo para ficarem todos penteadinhos. E eles gostam muito de fazer isso, de se arranjarem uns aos outros. E têm os caninos superiores bastante desenvolvidos, especialmente para comer as frutas e os lindos, etc. Quantas vezes por dia é que eles comem? Então, no verão, eles comem cerca de duas vezes por dia. No inverno, como eles estão com menos atividade, comem uma vez por dia. Todas as semanas os legumes são diferentes e as frutas também. Damos-lhe variedade na dieta e na alimentação. Às vezes fazemos algumas táticas, estratégias de enriquecimento ambiental. Isto quer dizer que lhes damos, por exemplo, coquinhos com comida lá dentro para eles irem esgravatar e comer. Damos-lhes também, por vezes, tenebrios ou grilos, que eles também gostam de insetos e de larvas. Ou seja, estamos sempre a fazer coisas diferentes, estratégias diferentes de enriquecimento ambiental, precisamente para eles estimular os comportamentos naturais que eles têm. E que é muito importante estimular os animais a ter os seus comportamentos naturais e a fazer coisas novas. Há alturas em que parece que eles entrou em meditação, não é verdade? É verdade, Mariana. Olha, se tu reparares ali a nossa Daisy, está quase na posição, mas o que acontece é que eles adoram o sol. Então eles têm uma posição que até se chama posição de yoga e algumas pessoas até lhes chamam os adoradores do sol porque eles ficam assim, todos esticados, com os braços abertos, com a cabeça erguida e todos assim esticados a apanhar o sol com os braços abertos. As pessoas até começam a rir e dizem olha o que é que ele está a fazer. E nós explicamos que é a posição de yoga que é a chamada posição da adoração ao sol. É muito chique vê-los nessa posição quando estão os três então, é delicioso. Como é que eles se adaptam ao inverno? Bem, eles têm muito pelo, se tu reparares, é um pelo muito fofinho e são muito peludos. Então o que eles fazem é que eles ficam todos juntos, ficam tipo assim em grupo e agasalham-se todos na nossa casinha que é uma casinha mais ou menos que é adequada também, digamos, olha o número de lemuros que temos. Eles ficam tipo como se fossem um ninho confortável. A casinha também é toda fechada, de maneira a que o calor também não saia. É assim que eles dormem? Sim, olha, eles adoram estar enroladinhos e com a cauda assim à volta. E às vezes estão, parecem umas bolinhas de pelo e com a cauda toda por cima ficam muito, muito... parecem que estão assim mesmo a dormir profundamente. Qual é o tempo de vida dos lemuros? Bem, então eles podem viver até aos 20 anos. Normalmente nos zoos até vivem mais tempo porque precisamente têm as condições ideais, não é? Têm sempre comida, não têm predadores porque na realidade eles estão num habitat protegido e eles podem viver muito mais nos zoos do que, por exemplo, no estado selvagem. Estes animais no estado selvagem têm predadores que são normalmente aves de rapina e até é muito engraçado porque às vezes quando temos as nossas próprias aves de rapina, as espécies portuguesas, eles dão logo um grito de alarme diferente. Eles ficam mesmo aflitos. Porquê? Porque eles no habitat natural têm também estes predadores. O Luigi está a aguardar a Daisy. É muito difícil tratar de lemuros? Olha, não. Eles são bastante amistosos e eles são muito dados, digamos assim. Eles só têm de comer bem, são treinados também pelos nossos tratadores para que as pessoas também possam fazer a interação. Nós basicamente damos-lhes a comida, tratamos deles, tratamos do habitat e não é nada difícil. São animais muito fáceis. Tchau, 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 tchau.